E aí galera, beleza? Aqui tá falando Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mortal Kombat Na verdade, um dos primeiros desse novo estilo de vídeo que eu quero fazer Eu quero fazer alguns vídeos com caráter explicativo, ou seja, um mini-guia pra jogar cada um dos personagens Eu não sou um dos melhores jogadores de Mortal Kombat do mundo Mas eu acho que eu consigo, como eu consegui aprender a jogar com alguns jogadores Eu tô ganhando algumas partidas no online, eu tô zerando a campanha sem muita dificuldade Então eu queria trazer pra vocês umas dicas aí com cada um dos jogadores, beleza? Cada um dos personagens, pelo menos os que eu sei jogar Eu já sei jogar com uns três personagens aqui E eu queria começar pelo Sub-Zero, porque algumas pessoas me reclamaram, assim como eu Que ele tava meio complicado de se aprender a jogar, não tava muito fácil Eu aprendi alguns combos Galera, nesse vídeo eu não vou ensinar um guia completo com tudo que você precisa saber sobre o Sub-Zero Com todos os... como é que fala? Eita, pô, tô bugando o jogo aqui Com todos os combos do Sub-Zero, não A ideia aqui é realmente criar um guia onde você consiga, jogando com o Sub-Zero, fazer o mínimo, o básico Tá? Um combinho, então, por exemplo, este aqui que eu vou ensinar agora pra vocês, ó Se ligaram? São 10 hits com 28% de dano sem utilizar nenhuma barra, né? Nenhuma barra do R2 Eu vou considerar também que você já sabe o básico do Mortal Kombat, como funciona a ferramenta pra combar e tal Mas aos poucos a gente vai explicando cada uma das coisas com esse guia básico aqui Eu acho que você já vai conseguir pegar o Sub-Zero e ganhar dos seus amiguinhos aí no final de semana Quando vocês forem tirar um X1, beleza? Bom, então vamos lá Outro combo que eu tenho pra ensinar também nesse vídeo, ó Só pra vocês terem uma noção da potência dos combos Vai ser no mesmo critério daquele ali, certo? Opa, errei Desculpa, gente Perdão Não era isso Estar habituado a fazer o combo dá nisso Aqui, ó Ah, errei, viado Você tá me tirando? Pera aí Esse combo aqui é tão difícil de errar, mano Aí, garoto, ó Se liga São... acho que 10 acertos e 40% de dano, velho Caralho, você mandar isso aqui num round Olha a vida do cara, onde foi, velho Você destrói praticamente, já adianta metade da luta, tá ligado? Então, beleza Vamos lá Combo básico do Sub-Zero Você vai ter alguns starters O combo, na verdade, vamos desmiuçar ele pra ficar mais fácil, certo? Você vai ter um starter Um golpe intermediário E um golpe pra finalizar Pra finalizar, é o agarramento Que vai ser o L1 Ou o raio-X com R2, L2 aí RT, LT ou LB, tá? Enfim, vocês entenderam aí Eu vou me comunicar por meio dos controles do Playstation Que são os mais conhecidos Mas ali no comandinho ali na esquerda, ó Como vocês estão olhando e ver Vai estar aparecendo os comandos do Xbox, tá? Beleza Vamos começar então com o starter O Scorpion é um pouquinho chato de ter starter Porque a maioria dos combos dele Que você aprender ali na guia dele Já vão finalizar Por exemplo, esse combo aqui, ó Vocês podem ver que depois dele não dá pra fazer mais nada, mano Então, é um pouquinho embaçado Você começar a fazer as coisas com o Scorpion Então, o X, Y, A O quadrado, o triângulo e X Ele já finaliza, né? Já é um combo finalizador Os starters dele, ele tem o pra trás e quadrado Que vai fazer esse aqui, certo? E o pra frente e quadrado Que é esse aqui Depois você vai emendar o triângulo Então, pra trás, quadrado e triângulo Pera aí O pra trás é o mais chato de entrar Que é esse aqui Certo? Ele entra com dois ganchinhos E dali você pode emendar alguma outra coisa, né? E o pra frente Que eu prefiro aí esse Ah, detalhe importante Isso aqui vai funcionar somente na variação criomante do Sub-Zero, tá? Cada personagem tem três variáveis E a criomante é a que eu mais gosto do Sub-Zero E foi a que eu aprendi a jogar Beleza? Então vamos lá pro grande combo no final das contas Você vai começar com pra frente, quadrado e quadrado E triângulo, tá? Então, pra frente, quadrado e quadrado e triângulo Esse aqui é o starter E vocês podem ver que a gente vai jogar ele pra cima Daqui, brother Você já pode emendar qualquer outra coisa, tá ligado? Porque como o cara vai pra cima Você pode emendar um gancho Você pode emendar aquele combinho O combinho básico O Y, bolinha Y Triângulo, bolinha, triângulo Vamos ver que outra coisa você pode emendar daqui Eu acho que dá pra fazer isso aqui, ó Não, não dá, peraí Deixa eu tentar Não, é pra frente Aqui, aqui Não, esse aqui não dá, não Tá, vocês podem emendar algumas coisas Podem, inclusive, repetir ele duas vezes, ó Deixa eu esperar o momento certo aqui Pra emendar o combo duas vezes Se liga, ó Dá pra emendar duas vezes Vai dar seis acertos E bastante dano aí no cara Só que na segunda você não vai arremessar ele pra cima Então não vai dar pra emendar mais nada Eu acho que Cara, pra princípio Você ter esse starter aqui E esse aqui Você já vai dar 20% E é muito fácil de encaixar ele, certo? Então você pode fazer tipo isso Certo? Você pode começar com um soquinho aéreo e tal Esse aqui é o básico É o starter básico Dele Você vai puxar muitas coisas Na criomante, certo? Dá até, por exemplo, pra fazer isso aqui, ó Peraí Eu vou ter que fazer mais rápido aqui Não consegui de novo Peraí Tá, não tô conseguindo Mas dá pra emendar também E congelar ele no ar Beleza Etapa dois Que é o intermediário É o pra frente de Y É pra frente, bolinha E triângulo, tá? Então pra frente, bolinha e triângulo Como vocês estão podendo ver ali, ó Ele vai fazer isso aqui, ó Tá? Ele vai dar esses dois combos muito rápidos E dele você consegue emendar O agarramento com L1 Simplão Sacou? Frente Y, L1 Tá? Só ali você tem sete danos Vinte e quatro por cento Fora que você dá uma travada no controle do cara Que bota aquela pressão Certo? Agora você vai juntar as duas coisas que eu ensinei O starter Esse aqui Com o pra frente e Y E o L1, tá? E aí, obviamente Se você quiser fazer a variação É... Raio X No lugar do L1 Você aperta os botões de trás O L2 e o R2 Ok? Vocês podem ver que já vai enfiar Mano, um combinho simples Trinta e sete por cento de dano É bem tranquilo fazer Beleza? Então vamos lá O combo completo fica Frente quadrado Y, Y Frente bolinha L1 Opa Frente bolinha Triângulo E L1 Então vai ficar assim, ó Sacaram? É bom frisar Que na hora da queda Você tem que dar um tempinho Antes de apertar Para frente B, tá? Porque senão Você vai errar O segundo golpe Beleza? Então, ó Esperou um pouquinho Já pegou Porque se você emendar tudo rapidão Se liga o que vai acontecer, ó Pera aí Pera aí Vai lá Ô cacete Você viu que ele vai um pouco mais alto E aí você não vai conseguir dar o agarramento Então se liga, ó Você viu, ó Se você fizer muito rápido, mano Você vai errar o golpe Então não faça isso Você precisa dar um tempinho Para ele voltar Então você vai dar Para frente Para ele cair Beleza? Essa variação, galera Esses dois combinhos aqui Que eu ensinei Então, esse aqui E esse aqui Podem ter variações no meio Então, por exemplo Vocês podem ver aqui Que eu vou dar agora Três hits nele Com dez por cento de dano Se você chegar Com um soquinho aéreo Você já dá Opa, pera aí Que eu não fui muito rápido O suficiente Você já dá quatro danos E quatro hits E quatorze por cento Então, todo combo Tem variações Certo? Esses combos Que eu ensinei para vocês aqui É o básico Para você começar Ah, pera aí Que abriu um negócio aqui Na minha Steam Desnecessário É o básico Para você começar A jogar com o Sub-Zero Mano, da torre Você já vai ganhar todos Porque é muito fácil Você encaixar isso aqui No cara Certo? Então, você toda hora Você vai conseguir encaixar ele E é bem legal de fazer E dá bastante dano, mano Dá uma travada E aí você Nesse meio tempo Que o cara está lá Apanhando pra cacete Você já está pensando No que fazer, certo? Pera aí Vamos lá Opa, errei de novo Aqui Pá Ô, cacete Eu estou errando, mano Porque é muito difícil Fazer essas coisas E falar ao mesmo tempo, velho Volta, sub Aqui, beleza Aí, tá Então, o tempo inteiro Você consegue Fazer pelo menos Esse daninho aqui Esse 30% de dano nele E cara Foi usar o Raio-X O Raio-X do Sub-Zero Não é muito forte Não tem muitos hits Mas é bem fácil De emendar Nesse esqueminha aqui Que eu ensinei pra vocês No frente Bolinha, triângulo E o botão de Raio-X Certo? É muito fácil Vocês podem ver que assim Ele deu 37% de dano Ele sozinho Vamos ver quanto que ele dá Acho que ele dá Quase Dá 27 Não é? 31 Não, é 6% a mais 6% a mais Pra fazer isso aqui É muito esquema E é bom pra encaixar também Porque aí o cara Não vai ter como Se você pegar o primeiro hit Ele não vai ter como Bloquear o seu Raio-X E você não desperdiça O Raio-X Beleza, galera? Esses são os combos Mais básicos Que eu aprendi Você ainda tem como Fazer variações Muito simples dele, né? Então tipo essa Deixa eu ver Outra variação simples Aqui Ou essa aqui Ah é, dá pra repetir Ele várias vezes, né? E dá pra fazer Com esse martelo Pera aí Eu tenho anotadinho Num papel aqui, galera E dá pra fazer ele Duas vezes Então, pera aí E eu não consegui acertar O último hit Pera aí É assim, ó Caralho Tô errando toda hora, mano Eu sei que é assim E aí no final Você entra com O martelão no cara Pera aí Vai lá, vai lá Vai lá de novo Caralho Eu não tô conseguindo acertar Esse martelo Olha que merda Eu não tô conseguindo acertar Nem fodendo, mano Caralho Bom, e é isso aí, pessoal Com isso aqui você vai conseguir jogar Tá? Eu não quero fazer os vídeos muito longos E são vídeos bem difíceis de trazer Deixa eu agora, obviamente Vamos mostrar no menu aqui Quero mostrar como é que funciona Uma luta utilizando esses combos E vocês vão ver que ela faz toda a diferença Vamos aqui Uma luta única Eu vou colocar O Sub-Zero Criomante Vou colocar contra o Goro Contra o Goro O Goro é legal Demorou O Goro em Guerreiro Quatã Na dificuldade difícil Que eu acho que já tá suficiente Aí eu acho que já vou sofrer pra ganhar Mas vamos tentar Tá? Obviamente que você não vai fazer só isso Na luta Então você vai ter o golpe de congelado Sub-Zero Você vai ter... Cara O golpe de congelado dele Aliás, como ele é lento Ele também é bom pra caramba Pra acertar Opa Ó, filha da puta Ó, filha da puta Também é o primeiro hit Caralho, mas ele... Ai Vai Filha da puta Ah, não tô conseguindo encaixar O Goro tá me deixando nervoso Aí, ó Ah, errei o agarramento Que é a parte mais importante Dessa porra Demorou Encaixei, ó Sacou? O tempo que você tem ali pra respirar Pra pensar E o cara vai tá só apanhando Sem conseguir fazer nada, velho É muito esquema Peraí Opa Vai Ai, cacete Tô uma tetada na cara do Goro Filha da puta Ih, já... já... Ele já aprendeu a prever, já Já era Se fodeu Não aprendeu a prever tão bem, hein, Goro? Não aprendeu, Goro Foi tranquilo vencer, galera Então, pessoal É um combo legal É um combo fácil de fazer É um combo que é fácil de pegar, né? Porque normalmente os combos são difíceis de pegar O starter dos combos é bem difícil Esse aqui é bem tranquilão Porque você jogou... Ó, ele bloqueou Você já bloqueia de novo também, né? Já faz a turtle ali Opa Filha da puta Ai, caralho Não tô conseguindo ter espaço, mano Filha da puta Me dá espaço Aí, ó Vamos ver se eu consigo Boa, garoto Já emendei no raio-x Ó, ele tava ganhando Ele bateu até agora, velho Já enfei 40% de dano na cara dele Antes dele levantar A gente já mandou um aqui, ó E aí já pode dar aquele combinho basicão mesmo Já tá ótimo Nossa, já era Já, hein, Goro? Não teve nem chance, rapaz Já era Tchau Tá bom E aí agora a gente pode ir pra finalizar aqui Bonito Deu um baixo-trás Baixo-frente Bolinha Vamos lá Baixo-trás Baixo-frente Bolinha Já monta a piscininha de gelo ali E vamos andar de skate, hein, Goro? É isso aí, pessoal Espero que esse aqui é básico do Sub-Zero Ter ajudado vocês Espero que ajude, né, na verdade Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito Além do Sub-Zero Eu sei jogar com o Kondin também Eu vou ver se vai ser o próximo vídeo que eu já trago Talvez ainda hoje Talvez amanhã Eu não tenho certeza da data Mas eu acho que já vai ser o suficiente aí Pra vocês terem uma base De como funciona aí Pelo menos cada personagem Eu... Mano, eu gosto de pegar um personagem E aprender a jogar com ele Antes de qualquer coisa Pelo menos assim, tá ligado? E aí se eu tiver uma noção básica De todos os personagens Eu consigo jogar Não competitivamente, né? Não contra profissionais Mas contra todos os seus amigos Aí você provavelmente já vai ser O grande fodão Beleza, pessoal? Eu vou colocar o Goro de novo Eu queria colocar na dificuldade Muito difícil Pra ver se eu consigo Eu acho que não vai dar Eu acho que ele não vai me deixar respirar Dessa vez Mas não custa tentar, né, jovens? Vamos tentar mais uma vez Só pra ver se o guia foi bom mesmo Deixa ele vir pra cima Normalmente ele vem pra cima Ai, filha da puta Nossa, agora fudeu, mano Muito difícil É muito difícil mesmo Ai Bati no peito de metal dele Ai, cacete Que sova do caralho Ah, bosta Eu fiquei nervoso Não emendei o combo certo Filho da puta Me deixa cair Caralho, mano Se liga 14 hits 28% de dano Ai, ai Cacete Eu não vou não Um monte de piso não dá não, velho O cara fica muito agarrando, né? Eu vou perder o primeiro round Foda-se Eu não vou gastar meu raio-x, não Vamos usar o Cleomant O raio-x Agora Peraí, eu preciso Ele vem pulando sempre Então é só pegar ele no ganchinho Aqui, ó Ai, filha da puta Eu uso agarramento com barrinha do R2 ainda Caralho A detalhe, né? A barrinha do R2 Obviamente você pode usar ela Pra fortalecer o combo também Mas eu particularmente Eu prefiro guardar Pra usar o raio-x Caralho Eu não consigo respirar, mano Contra o Goro no mundo difícil Filha da puta Olha isso, velho Meu Deus do céu Caralho Filha da puta Pelando caralho, mano Nossa Tomei uma só, velho Não deu, não Olha que cução, velho Caralho O Goro é bem chato mesmo, hein Filha da puta Ah, se fudei Muito difícil, não dá, não Mas como eu falei Vocês têm uma noção básica Agora do Sub-Zero Existem variações melhores Esses não são os melhores combos Eu não sou o melhor jogador do mundo De Mortal Kombat Mas o pouco que eu aprendo Eu queria trazer aqui pra vocês Pra ver se eu consigo ajudar vocês Durante esta aventura mortal Beleza, pessoal? Então assim Quando terminou esse vídeo Se vocês tiverem algum personagem Que vocês querem um guia específico O próximo que eu vou trazer Que eu achei um personagem bem fácil É o Kundin Ele é bem bacaninha de jogar também Tem bastante combo Bastante variação legal Aliás, as três variações dele São bem legais Então eu acho que vocês vão gostar bastante Por enquanto eu aprendi a jogar Acabou junto Então não percam o próximo vídeo Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!